Bem, valeu de verdade, ele também é Tô com o dinheiro, vira pro pedido quebrar Pimenta o sujo, mas a voz da guerra acabar Todo mundo, eu tenho a força, sou inimível Vamos adiante, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou inimível Não bastasse o Jair na semana passada, hoje é o Madison E o cara continua... patos